Oi, oi meninas! Bom, e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na minha mala maternidade. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Bom, na minha mala que eu tô levando aqui são ao todo, são cinco pijamas. Eu tô levando dois pijaminhas assim, de manga curtinha, três pijamas e shortinhos assim porque tá calor, então eu vou ganhar o bebê bem no calor. Ó. Esse aqui é o outro. Então eu tô levando três pijaminhas assim que são shortinhos e uma camisetinha. Ó. E dois de manga comprida dois de manga comprida com a calça que é o conjunto, né? Esse daqui também é outro pijama. Então, ao total de pijamas eu tô levando cinco. Aí, eu tô levando esse chinelo aqui que é pra mim usar lá. Tô levando sutiã de amamentação. Dois sutiãs de amamentação. Aquelas calcinhas, sabe? que são grandes assim na barriga. Eu tô levando uma que é essa daqui que é maiorzinha. E outra aqui. Outra que é um pouquinho menor, ó. Na barriga. Então, eu tô levando que é pra apertar depois do parto. três calcinhas normais. Eu tô levando bastante, gente. Porque eu tô levando uma, duas, três, quatro, cinco. Fora essas duas aqui porque diz que passa bastante é... é... por... porque eu como sangra bastante, né? Então, eu tô levando bastante já pra não ter perigo de... 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 de eu ficar sem calcinha, né? E um sutiã de bojo normal. Então, eu tô levando três sutiãs. Dois de amamentação e um normal. Aí, eu tô levando esse daqui também que é de colocar no peito. Eu ganhei esse daqui que é pra não... pra não ficar vazando ou não vazar no sutiã. Então, tô levando esse também. Bom, de roupa é essa daqui. Aí, eu também tô levando um vestido, né? que é pra mim sair da maternidade. Então, eu tô levando esse vestidinho aqui, ó. Ele é bem larguinho. Ó, ele é bem larguinho. Então, vai servir em mim. Ó, então eu vou sair com esse daqui. E... agora, vamos passar no kit... pro kit higiene. Aqui. Que essa daqui é a bolsinha dele também que veio junto com o kit com as outras duas. E eu também tô levando dele. Que eu mostrei no outro vídeo. Eu usei essa daqui também pra não misturar com a das roupas. Então, eu tô levando uma pasta de dente. Tô levando uma escova dental. Dental. Aí, shampoozinho e condicionador eu tô levando assim, ó. Pequenininho mesmo porque eu acho bobeira levar grandão sendo que eu não vou ficar muito tempo no hospital. Então, eu acho que não vou lavar meu cabelo mais que duas vezes lá. Então, esse daqui dá sossegado pra mim. Aí, eu também tô levando um cremezinho pra passar depois que eu ganhar. Esse daqui é da Natura. Todo dia. Tô levando um cremezinho pra mim passar na barriga. Aí, aqui eu tô levando um rímel que é da Mary Kay. Ó, tô levando um rímel um batonzinho pra só não ficar sem passar nada lá, né? Esse daqui é um sabonetezinho da Hugs. Bom, eu peguei do neném mesmo porque ele tem bastante, ele ganhou no chá de bebê. Então, eu acabei pegando um dele pra mim levar. E um absorvente noturno da... Não sei falar o nome dessa marca aqui não, gente. Mas, tô levando um absorvente. E é isso que eu vou levar na minha mala de maternidade. Aí, claro que daí eu vou levar a minha bolsa que tá com todos os meus documentos, minhas carteirinhas do pré-natal. Então, é isso, gente. Bom, meninas, esse foi o vídeo. Espero muito ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! e tchau! Tchau!